Música Termina amanhã o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. São esperadas 27 milhões e 500 mil declarações. Mas de acordo com o último balanço da Receita Federal, divulgado nesta manhã, cerca de 5 milhões e 300 mil contribuintes ainda não declararam. A multa mínima para quem perder o prazo é de 165 reais e 74 centavos. Todas as dicas e orientações para quem deixou para a última hora estão na página da Receita na internet. Vale reforçar que o prazo vai até as 23 horas e 59 minutos desta quinta-feira, 30 de abril. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Música